Sabe, sabe rapaziada de minha voz aí, seus bravos suados, mais um vídeo nesse canal. Um vídeo de hoje vai se mandando um play, mano. Não, vai ser um jogo de terror, mano. Só cabeça minha mesmo pra jogar um jogo de terror. Mas eu gosto de desafio, mano. Vamos nessa, mano. Não vai jogar esse jogo, minha vida. Fui lá, pesquisei lá no Play Store, lá, e foi lá, e eu vi o terror. Eu achei esse aqui o mais legal, né? A única coisa que eu vi foi só o treino do jogo, né? O único problema é o horror. Fiel, tipo, sei lá. Sem falar que eu, né? Fiel, eu acho. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vamos nessa, vamos ver esse jogo aí. Não é isso. Curte, comenta, compartilha, ativa esse vídeo de notificação para perder meu vídeo. Se inscreva no canal, ativa esse vídeo de notificação. Me siga no Instagram e começa. Aí, mano. Não começou ainda, né? Tem que ir a início, né? No jogo. O gráfico é bem bonito, mano. E o mais interessante é que o cara pode escolher jogar como psicopata, jogar como sobrevivente, missão, tarefas diárias. Não vou jogar como sobrevivente, né, mano? Porque eu quero ter uma gostinha. Olha aí, eu tô muito rico pra você. Mano, eu tô cagando aqui, mano. Olha essa música. Olha a música. Eu acho que eu vou colocar sinais Qual que eu vou escolher? Inicial Sitana Eu acho que eu vou escolher uma linha Qual é que tem a cara de serra? Qual é que tem a cara de serra? Isso aqui tem a chave Ah, que eu escolher o resto, será? Desbloqueio Ah, não, eu queria dar culpa mesmo Porque eu desbloqueio de um por um Mano, agora eu vou começar a ganhar cinco Quatro Olha o demônio, o bicho é feio Mano, caro Olha a espada Mano Pelo menos Já tô ficando nervoso Ai, eu tô com cagaço Vixe, mano, começou E agora? E agora ainda? Peraí, onde que vai start aqui, mano? Ah, o que que vai start? Peraí já Peraí já Peraí já Peraí já Peraí já Peraí já Demonstran Ai, que brassrite Ai, sai Ai, cara Corre, mano Ei, ei, ei E agora, mano, o que tem que fazer Ah mano Bem horrível, mano Começou, ele tá na evolução Não, não não Falou da moral Ih, que surpresa Pô mano, não deu pra me prender ainda E agora? E agora? Ah meu amor, o cordão vai me salvar Bora mano, não ia chegar E agora? Ai mano, sabe o que você não pensa Mano, eu tô ficando aí criado, não é chão? Oh meu céu Mano, eu só tô aqui, ó Vai, vai, vai Olha aqui, mano Vai, vai, vai Mano, mano, eu não sei Não ganho nada, mano Mano, olha aqui Ah mano Tô bobo Tô preso de novo Mano, eu não sei nada esse jogo Vamos ouvir por isso Ai, cara Oh, não vou conseguir escapar mano Que o... O cacete escreviu Mano, olha aí Não vê como é esse Isso é velho Deixa eu ver Deixa eu te mexer Deixa eu ter um bicho de água Ah Mano, a minha perfeição do nada O que eu vou fazer o cara vai E a começo do nada, o cara perseguindo o cara, não dá nem tempo de um assassinato, sabe o que é? É, realmente. O cara não corre do nada. E agora? Agora, depois eu não sei, mano. E aí, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara. Agora, o cara, o cara, o cara... Como que você fez, mano? Eu não sei, cara, o cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá. Vamos lá? E agora? Vou colocar na água, já tá bom. Acho que a gente tem que pegar o primeiro, né? Vai, vai, vai. O negócio tem que pegar? Tá pegando? Foi? Agora, vai. Acho que eu tenho que secar aqui o verdinho aqui. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Telefone, telefone, o copoador já ia pegar eles. E a menina foi presa. Tem que soltar ela lá. Pô, essa câmera também é muito ruim, mano, gente. E se não for barco. Essa música vem do peso. Cara, mano, do... Vendo todinho, mano. Sai do fundo. Cadê, mano? Agora tu tá achando ela. Nossa. Tu tá achando uma hora dentro do passeio. Corral de água. Corral de água. Corral de água. Olha! Caralho, decolha aqui, pô. Cura, pô. E aah, espinha. Ixi. E vai? Ah, mano. É muito rápido, meu. Bom, mano, é muito rápido. Como ele é muito rápido, não tem que escapar não. O que é isso? O que é isso? Ah mano, o cara está todo rascado, como que eu vou... Não tem remédio aqui, não é? Não tem remédio, mano. Ele vai deixar a marca de sangue no chão e o bicho vem em baixo. Porra, mano. Caramba, é muito possível, isso é muito rápido, não é? Bicho, mano. A gente vai ter saído daqui. O que tem remédio aqui, mano? Tem que achar o remédio. Ah mano. Vai, 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 mano, vai, vai, mano. Ai. Que susto, mano. Cura, 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 cura. Cura, 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 cura. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah mano. Não tem que segurar, será? E ela não me cura não, será? Não é isso? Só que tem que curar, é? Não é isso? Não tem que segurar, tá? Não é isso, mano. Não tem que segurar. Não tô tenso. Ah, tá. Olha aí, mano. Cuira também, pô. É isso, gente. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, vai, não vai. Ai, vai pra você tirar. Vou ficar até agora. E agora? que você passou de fase eu tenho hipoteza 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 se for a mesma fase eu não passei essa é uma coisa os caras você é louco eu tenho hipoteza 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 vai 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 Pior que ele é rapidão, pô, aí não tem como não escapar Será que ele tinha que seguir o cara, mano? Acho que ele tinha que seguir ele, né? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, mano Ai, que tensão, mano Vai, 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 vai Cortar dois, eu acho Vixi, vou sair daqui Mano do céu Caramba, mano Demora que mais também pra curar o cara, mano Ai, não curou não ainda Ai, que susto, mano Tô se sustendo com a porta Ixi, que onda é essa, meu irmão Vai, 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 mano Vai, vai, mano Acho que só falta esse aqui só, do Vai, 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 vai Olha, vai, vou Ai, ela Sai da perda, mano Ai, que susto Ai, cara E agora Será que ele tá vindo? Não tá nem pra ver se ele tá vindo ou não Ah, vai pra lá, mano É o grupo que toca Coragem, coragem, coragem Ah, filha da mãe Ah, não tenho saída Ah, não tem saída Corre, corre Ah, não, mano, tem que pegar Ah, tem que pegar O que é da mãe, pô? Pô, mano Pô, mano Ele é muito rápido, pô Não tem como escapar, mano Caraca, mano Ixi Só tem Me solta aqui, filha da mãe E agora? Ai, ai, velho, corre, velho Ele é muito rápido, pô Pô, mano, sai louco É muito difícil, pô Pelo que eu entendi Tem que trabalhar em equipe Ele é aquele gerador tudinho Com o atuador Não sei o que é, com o atuador para a porta Pô, mas é muito difícil de ter Ele é muito rápido, filha Então, curte, comenta, compartilha, ative esse link Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal E siga-nos agora Então, eu ajudo A arte da hora desse jogo É muito rápido Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau